Vocês devem ter notado que o nosso companheiro de esporte fantástico, o Lucas Pereira, não estava no início do programa. Por quê? Está de férias. É coisa boa. Pois é, mas como televisão é um lugar onde tudo pode acontecer, coisas incríveis, efeitos, defeitos especiais, olha só o que eu vou fazer agora. Primeiro, uma varinha mágica. E vou fazer o Lucas Pereira aparecer, hein? Ô, Milena! Ô, que eu já gostei mesmo, carne e osso. Apareci só um esporte fantástico mesmo, eu ia fazer essa mágica. Só eu, né, que nem sabia que era tão boa a mágica assim. Você voltou, então? É, voltei. E olha, voltei pelo menos por enquanto, gente. E para falar de magia nessa semana, eu fui atrás de uma história que está muito famosa em Campinas, no interior de São Paulo. Deixa eu até botar a cartola de mágica aqui, ó. Ah, ficou bem. Lá, Milena, tem um jogador da ponte, William Potker, que vem fazendo muito sucesso. Ele é o artilheiro do time no Campeonato do Brasil. Fiquei bonitinho, né? Ficou ótimo. Ah, então. E por causa dos gols e da semelhança do nome com um certo bruxinho famoso. É, o Harry Potter. É, ó, tem até carro voador, castelo de rogas. Caramba, hein? Vários efeitos especiais. Ele fez muito sucesso no cinema e foi apelidado de Harry Potter. Bom, se ele é mágico ou não, realmente, não sei. Mas o Lucas, ó, tchará, demais, hein? Vai contar melhor essa história sobre o que rolou por lá. E depois você sai de férias, tá? Tá bom, para enxar, desapareça. Harry Potter. Harry Potter é o mais famoso bruxo do cinema e da literatura mundial. Com uma série de poderes mágicos que aprende na escola de bruxaria e mágica de Hogwarts, ele vem encantando o público há mais de uma década. E não é que a saga de Harry Potter invadiu o futebol brasileiro neste ano por causa de um artilheiro que vem fazendo alegria da torcida da Ponte Preta? O esporte fantástico foi até Campinas para conhecer melhor esse personagem. Ele não é nenhum bruxo, nem frequenta nenhuma escola de mágica. Mas a torcida da Ponte está chamando o William de Harry Potter. Por que o William? Ah, eu acho que é mais pelo sobrenome, né? Até mesmo uma comemoração que eu fiz aí em alguns jogos atrás. Aí acabou pegando o Harry Potter, que é o bruxo da macaca, né? O sobrenome muito parecido com o dos filmes acabou dando início ao apelido. Na verdade, o Harry Potter era meu sobrenome, né? Da parte do meu pai, descendência polonesa, né? Daí acabou pegando e por ter uma leve coincidência com o Harry Potter e com o Harry Potter, até confunde, né? Quando tanto falar, acabou pegando um pouco aí com a torcida. O atacante William, vice-artilheiro do campeonato com 12 gols, não se incomoda com a brincadeira. Para mim, me ajuda, né? As pessoas sempre vão lembrar do Pottker, né? E olha, ele já até incorporou o personagem numa comemoração, não é isso, William? Conta como é que foi essa história. Foi engraçado. Um dia antes eu tinha pensado em comemorar com algo que lembrasse o mágico dos seriados, dos filmes, dos livros aí. E eu pensei em imitar uma varinha, mas o Reinaldo acabou levando para o outro lado e se jogou. E pensaram até que eu estava pescando, que eu estava pescando ele ali, mas não era o pessoal, era a varinha, viu? O William incorporou tanto personagem que o esporte fantástico resolveu dar uma forcinha para ele fazer mágica de verdade. Com cartola e tudo. E nesse momento, o William Pottker vai receber a cartola do mágico Caio Filho. Ó, do jeito que eu te ensinei, tá bom? Pode deixar, vamos me esforçar bastante. Pessoal, pode ver, a cartola não tem nada. Prometo me esforçar e fazer uma grande mágica para vocês aqui. Ó, categoria. Tá vendo, né, pessoal? Não tem nada aí dentro, hein? Por aqui vai aparecer um coelho aqui embaixo, hein? E agora para comprovar que o Pottker faz magia, vou mostrar para vocês como o coelho sai da cartola. Vamos lá, pessoal. Ó! Muito bem, Mágico Pottker. Os truques não pararam por aí. O mágico Caio Filho vai ensinar para o Pottker e até para o pessoal de casa um número que parece fácil na mão dele. Vamos pegar um quadrado branco em casa. Você de casa pode fazer. Pega uma cartolina branca e desenha uma bolinha vermelha no meio, tá certo? Do outro lado, vocês vão fazer duas bolinhas vermelhas. Então, de um lado, quantas? Uma. E do outro, duas. Do outro lado, vocês vão fazer três bolinhas e do outro vocês vão fazer quatro. Entenderam ou não? Vamos voltar. Uma de um lado, duas do outro, três do outro e quatro do outro. Simples assim. Não, não é tão simples, né? Vamos ensinar eles de casa? Bora, devagar. É o seguinte, olha. Quando a gente fala que só tem uma bolinha, não é uma bolinha só, são duas. A gente só esconde e fala que é uma. Do outro lado, a gente fala que são duas, não fala? Só que não são só duas, são três bolinhas. Então, lembrando, aqui eram duas. Eu só faço isso, ó. Três bolinhas. Eu falo que são três, mas eu não tenho três. Vocês acham que são três. Do outro lado, não eram três? Eu faço quatro bolinhas. Só que vocês acham que são quatro. Na realidade, não tem. Então, é assim que funciona. Rapidamente, você faz, olha. Uma de um lado, duas do outro, três do outro e quatro do outro. Simples assim. Muito bom, né? Legal. Agora, também tem uma parte que a gente não pode explicar, né? Porque o mágico mesmo, você um dia vai chegar nesse nível, tá? Onde ele fala que só tem duas bolinhas, ele faz aparecer mais uma bolinha. Só que ele pode terminar também com, outro lado, quatro bolinhas. E cinco de um lado e seis do outro. Aí, eu já não posso mais explicar, tá, pessoal? Com um grande professor e muito bom humor, nós transformamos o jogador da macaca praticamente em um mágico profissional. O cara tomou gosto pela coisa. Bota a cartola. Caixinha aqui. Ó, quero ver se é bom mesmo, hein, William? Ó. Fazer isso aqui pra vocês. Preste atenção. Ó! Fumiu, hein? Muito bem! A sua carreira decole como uma mágica. Agradeço a oportunidade. Um grande abraço a todos aí, torcedores da macaca. Valeu, gente. Obrigado. 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 Obrigado.